Um forte temporal entre a noite de segunda-feira e madrugada desta terça-feira, dia 17, causou estragos na comunidade de Laranjeiras, interior de Itaió. Segundo os moradores, a chuva forte durou cerca de duas horas e assustou a todos. Durante a manhã, o prefeito Horst Alexandre Purnagin, o vice Emerson Greenfield, os secretários de obras e agricultura e a defesa civil estiveram na localidade para verificar os prejuízos. Nessa madrugada a gente foi acionado pelo pessoal da defesa civil e hoje de manhã, cedinho, já conversamos com o pessoal da Secretaria de Obras, já deslocamos as máquinas para cá, para a Laranjeira, elas já estão aguardando aqui e assim que for possível, nós entraremos com as máquinas para dar todo o suporte, para recuperar, minimizar os estragos que aconteceram. Nós tivemos algumas pontes que foram arrancadas do lugar e já estamos com a equipe a postos, agora deslocando materiais aí, para poder fazer o suporte que todos eles necessitam para poder se deslocar novamente, para poder receber seus insumos, para poder enviar sua produção. Então a gente está aí nesse momento solidário, né, o pessoal da Laranjeira, assim que for possível, vamos restabelecer aí, pelo menos para as pessoas poderem ir e vir, né. Neste ponto, boa parte de uma plantação de milho foi destruída pela força da água que passa pelo Ribeirão Laranjeira. Assim, vocês podem perceber aí bastante prejuízos, tanto na lavoura de milho, pastagens, né, arroz principalmente, né. No geral, né, tivemos aí pontes arrancadas, casas alagadas, né, não conseguimos até chegar em todas essas propriedades, mas estamos disponibilizando aí o maquinário para ajudar essas pessoas também, né. Numa hora dessas também, a administração pública junto com todas as pastas da Secretaria, né, não só da Agricultura, da Secretaria de Obras, da Saúde, todos eles, né, para ajudar esse pessoal, né, com uma enxurrada, isso a gente vem percebendo que o nosso clima vem mudando bastante, os intempéries do tempo aí, está dando bastantes chuvas concentradas e localizadas, né. Por conta dos estragos, as Secretarias de Obras do Passo Manso e também do Tayó estarão dedicadas nos próximos dias para restabelecer a normalidade para os moradores daquela região. Nós vamos ter que dedicar alguns dias de trabalho aqui para que a gente possa restabelecer a normalidade aqui para essas pessoas aí que têm produção, né, e é mais importante aí que eles possam chegar em suas casas, também sair. Então, a Secretaria de Itaió e a do Passo Manso, as duas, trabalharão em união nos próximos dias aí com os maquinários, os maquinários já estão aí a posto, a gente já trouxe aqui para a localidade, mas em virtude da alta concentração de água ainda, a gente vai ter que aguardar um pouco, mas assim que for possível a gente vai refazer todas as estradas aí, bueiros e pontos aí, vamos restabelecer tudo dentro da normalidade. É um problema que acaba afetando essa região aqui, mas de certa forma também afeta todo o município de Tayó, por conta que a Secretaria de Obras vai estar mais focada nessa região da cidade, né? É, justamente, a gente tem um certo, a gente é limitado na questão dos maquinários, né, até a gente pede que a população entenda que nos próximos dias a gente vai dar uma priorizada aqui para essa região, lembrando que nós temos 32 comunidades, a gente sabe que em todas elas, com as últimas chuvas aí, houve estragos, mas a gente pede paciência das pessoas, né, a gente está trabalhando incansavelmente para poder resolver tudo, mas nem sempre é possível a gente estar em todos os lugares. A gente tem a limitação de maquinário, também de pessoas, temos boa parte da equipe de férias, agora até pedimos para alguns retornar antes para a gente poder dar esse socorro aqui para as comunidades, então a gente pede paciência aí, porque a chuva tem castigado bastante nos últimos dias aí, mas tão logo assim a gente vai poder restabelecer tudo. Alexandre, é um prejuízo que até o momento é incalculável, né? A gente não sabe mensurar, né, até porque esse evento agora é bastante recente, mas tem gente aí que vai ficar com a produção bastante comprometida nesse ano. Obrigado.